Vai começar carralho, a voz da favela é nóis, nóis que barulha as favelas Isso é a nova geração da putaria barulhando, barulhando tudo Entre becos e viela, é a nova geração da putaria que comanda, tá bom? Vente que eu tinha uma mano no beco, vente que eu tinha uma mano no beco Chupa chupa, virou sem medo, chupa chupa, virou sem medo As novinha aqui do 12 tão fazendo esse procedimento Chupa chupa, virou sem medo, chupa chupa, virou sem medo As novinha do Elipa tão fazendo esse procedimento Chupa chupa, virou sem medo, esse é o procedimento Nova onda da favela, os vapô que lança é sal Pra novinha que não tem dinheiro é droga, droga e toca tchereca Paz novinha que não tem dinheiro é droga, droga e troca tchereca Paz novinha que não tem dinheiro é droga, droga e troca tchereca Deu fuga da mãe e foi lá pro Zinga Deu fuga da mãe e foi lá pro Zinga Foi pra sentar na pica, foi pra sentar na pica Foi pra sentar na pica, vadia Caralho, foi pra sentar na pica, foi pra sentar na pica Foi pra sentar na pica, vadia Hoje, hoje eu tô do doze, elas tão louca pra me dar Hoje eu tô do doze, elas tão louca pra me dar Véi, véi, você toda na piroca, vem bucetar Véi, véi, você toda na piroca, vem bucetar Caralho, que lindo, caralho, que maneiro Ela senta, senta no meu perô Senta, quem me dá, senta, senta no meu perô Senta, sem medo Doze do cinga rolando é o espelga Doze do cinga rolando é o roça A Marconi rolando é o espelga A Marconi rolando é o roça Já que tu gosta do roça, roça, buceta na minha piroca Já que tu gosta do roça, roça, buceta na minha piroca Desse jeito Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito